A CIDADE NO BRASIL Por conta de uma pedra em minhas mãos Me embriaguei morrendo vinte e nove vezes Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão Vinte e nove anjos me saltarão Eu tive vinte e nove amigos outra vez A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!